Você aí! Sabe o que aconteceu com o Meia Jean Mota? Jean Mota ficou muito conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo time do Santos. Mas de um tempo pra cá, ele sumiu da mídia, e muita gente não sabe o que houve com ele. Ele chegou ao peixe no ano de 2016 e acabou ficando até 2021. O Meia, que já ajudou atuando em outras posições, vivia o seu melhor momento em 2019, quando treinado por Sampaoli foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Após começar a oscilar e começar a receber críticas da torcida, ele acertou sua saída do clube em 2021 e surpreendeu ao fechar com um time dos Estados Unidos, até então o desconhecido Inter-Miami. Jean está no time estadunidense até hoje, agora com o brilho de jogar ao lado de diversas lendas que passaram pelo Barcelona, como Busquets, Jordi Alba e em especial Lionel Messi. Jean Mota está com 30 anos e tem contrato com o Inter-Miami até o final de 2024. Manager-Miami até o final de 2024.